Comandante PNT do município de Cova Lima, Superintendente de Polícia, Basilio de Jus, o seu jovem todo de Sira e o posto administrativo de Zuma Line, o autor de destruição de São Erteli. Comandante PNT do município de Cova Lima, deixando o dia relacionado com o acontecimento durante o jovem desconhecido, ele sempre está com o tema, não se apresenta com a comunidade de Sira, não se apresenta com o viajamento, não se apresenta com a autostrada. O jovem todo de Sira deve ser autor ou destruir a estabilidade de Zuma Line, mas o jovem todo de Sira deve ser autor ou contribuir para o desenvolvimento nacional do próprio Raico Lima, do próprio Lui e o posto Zuma Line. Também o panico de associação, ele sempre está com a visita, ele sempre está com o movimento, ele sempre está com a escala. Liderança Máximo Pentel, o município de Cova Lima, não se apresenta com o movimento, ele sempre está com a autostrada. Entretanto, o comandante Pentea do município de Cova Lima, Superintendente Polícia Basilio de Zuz de Andiane, se está finalize, oi nirah amutu ke o bombeiro de Cova Lima, no comunidade de Sira haludimpeza continuasão, e a autostrada, área suku Taisilin, posto administrativo Zuma Line. Ataku Suarez, nia reportazen.